Pando, 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 pando I got broads in the land Chiste do Dini in the family Credit cards in the scammers Getting no leaks in the band Legacies Estoura, estoua Eu comprei ele aqui Sei lá Linha não é linha Vai não, ele estava aí ontem E aí galera Estou aqui com a nova contratação Magnata Estoura aqui, canta em metralha Canta em meu filho Galera, eu vim falar sobre Alimentação Ração estrusada Farinhada Está aqui no coxinho dele Recomendo muito se der essa ração Para os seus passarinhos Só que essa ração estrusada é para caboclinho Bigodinho e coleiro Tem outro passarinho lá, mas esqueci o nome Essa ração estrusada é da álcool Tem um coleiro na frente galera Que eu não estou com esse pinto aqui Essa farinhada você pode dar para qualquer um Passar em qualquer um É da CC2030 Recomendo vocês dar ela Esse é vergonha que não está pegando Eu acho Se eu não vi ele pegando Aí Vim para fazer ele pegar Galera, vocês tiram O alpiste A cimenta E deixe só a ração aqui Que ele vai pegar Pode deixar que ele pegue O mundo está comendo Meu barãozinho verdinho Comendo com força Olha, esse aqui também É vergonha para comer Vou comer essas coisas Olha É assim galera Luxo Olha aí galera Hum galera Lembrando Segunda-feira tem uma campeada top de bigode Top, top Esse aqui é o Mais gostado Tem uma assa que eu não comeu não Estrusada não comeu Porque misturada aqui Pensei que ele coma Farinhada, taguenta Não está nem mexendo Nesse nada Eu não gosto mais dessas coisas Sim galera Segunda-feira tem uma campeada top de bigode Agora igual eu disse a vocês Não tem bigode em torno Não tem É só para andar com Os bigode mesmo Um amigo meu Me chamou para ir lá A gente vai lá Segunda-feira Eu e outro amigo meu Com os bigode lá Posso ser que apareça alguma fêmea Agora bigode mesmo está impulsivo Porque não está chovendo direito Aí Acho que só próximo ano vai ter vídeo de torneiro O canal aí Então é isso galera Só lembrar vocês E a ração estuda Que eu falei Isso aqui galera Isso aqui é a melhor que tem Algo com clube Coleiro Que diz galera Acabou aqui em bigode Coleiro Valeu galera É só isso mesmo Valeu Tchau